O que você achou, Maria? Vou falar. Gente, olha só isso! O dia na mansão da Virgínia está uma verdadeira festa. E amanhã já é dia de voltar para Goiânia. Depois de quase 15 dias incríveis em Mangaratiba, a despedida está chegando. Mas claro, com muita animação e boas risadas. E tem mais, gente! Virgínia agora está numa fase super saudável e cheia de energia, comendo muitos ovos. E não é que até as Marias entraram na onda? Olha só a Maria Alice e a Florzinha, todas animadas, comendo ovinhos como a mamãe. É muita fofura ver as duas seguindo o exemplo da Virgínia. E hoje ainda é aniversário da vovó Polly. O clima de festa está a mil na mansão lá em Goiânia, cheio de alegria e carinho. Comemoração, risadas e muito amor para encerrar esse dia com chave de ouro. Comem! Eu estou comendo meus ovos tudo! Estou comendo meus ovos! Barrela, 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 mamãe! Você está imitando tudo que eu estou fazendo? A Maria Alice falou para mim, que nem na banheira, eu fiz assim com ela. Aí ela começou a fazer. Espera, espera! Espera, espera, espera! Você quer mais sal aí? Espera aí, se ela não comia ovo, tá, gente? Ela não gostava. Está comendo. Flor, Flor, meu Deus! Bagunça, bagunça que elas fizeram aqui, ó, bagunça! O que foi, Maria? E o que você fez com os dedinhos? Ela virou e falou assim, só um chocolatinho, fez dedo de paz. Fez dedo de paz, que ela não quer guerra com ninguém. Depois do almoço, é um chocolatinho? É, Maria? Aham, foi. Olha aqui. Minhoca! Olha aqui para a mamãe e fala. Minhoca! Deixa eu ver. Minhoca! 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 Fofô! Fofô! Fofô, você vai com o frio, não? Não. Não? Não. Meu Deus do céu! Embala! Para onde você vai? Olha, Goiânia! Você vai para a Goiânia? Olha aqui, você vai para a Goiânia? Sim, minha mãe! Minhoca! Engraçada! Ela pegou a corda ali, ela falou assim, olha a minhoca! Minhoca! Ela é minhoca! Como é que ela falou? Minhoca! Ela é minhoca! É o que, Maria? Falou! Não, como é que fala? Minhoca? Então, como é que fala? Minhoca! Meu Deus, Maria Alice! Meu Deus, Flo! Quebrou, Flo! Vai lá, fala! Meu Deus, Maria Alice! Não pode! Fala, então! Você cai aí, Flo! Você cai aí! Então, vem cá, para cá! Olha o bicho! Olha o bicho! É! Cadê o bicho? Gente, que frio é esse que eu estou sentindo, não? Olha aqui! Não, é impossível você não estar com frio! É impossível! Olha aqui! Arrepiando! Bora! Não, o que é isso? Você não quer ir embora para a Goiânia, não, meu amor? Você gosta aqui de uma garatiba? É? E aí, vovó? Vovózinha, não quer ir embora para... Vovó, você tomou banho? A vovó tomou, tá cheirosa? Vovó tomou banho? Tomei banho, hein? Tomei! Deixa a mamãe ver! Deixa eu te falar! Cadê o papai que você pegou? O quê? Ai, cadê a corda que você pegou? Ah, era uma minhoca mesmo? Era a cordinha assim, ó! Ela tava com medo, teve de jogar fora! Era minhoca? Era! Como é que é o nome dela? Minhoca! Como é que fala? Minhoca! Como? Minhoca! 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 E pra onde que o vovó vai embora? Na Goiânia! E como é que é a música de Goiânia? Ela tá querendo ir pra Goiânia, porque toda a reta solta o mundo! Ela tá com saudade da casa dela! Eu subi aqui e coloquei um moletom! Mas... Mas... Ah! 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 Onde que as senhoras estavam indo? Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, que susto! Eu falei, o que foi? A minhoca! Eu falei, o que? Minhoca! Ai, o Ebert foi, pegou o negócio assim na mão, levantou assim, ai ela... Ela joga fora, falou com medo! Ai, ela me abraçou assim, eu falei, o que é que você tá com medo? Ela falou, da minhoca! Ela tá com minhoca! Minhoca! Tava tomando seus cuis, então! É, tava nos seus cuis, todo mundo! Uma pipoca! Posso? Pode! Pode, mas cuidado pra você não engasgar, viu? Mas eu não! Fala minhoca! Fala minhoca! Muito! Minhoca! O que você acha, ó Maria? Chocolate! Vocês querem chocolate? Sim! Então peraí, eu vou... Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida! Viva! Viva! Viva a polona! Gente, ela tá aqui, minha prima veio com ela, e nós estamos aqui resolvendo o que nós vamos fazer hoje. Chocando conversa fora. Chocando conversa fora. Vendo se eu vou levá-la pra jantar, num lugarzinho bem gostoso. O que que você acha, mãe? A pança tá aqui. Ninguém tá olhando pança. O que que você acha da gente sair hoje? Você topa? Você topa? Eu? É. Se eu topo sair? Aham. Claro. Aí, ó. Ela é mais animada que eu, gente. Detalhe. Gente, olha só. Mostrando pra vocês a toalhinha do José Leonardo que eu acabei de bordar. Olha. Ficou muito bonitinha. Eu gostei, gente. Nada profissional, né? Mas bem coisa de vovó. Aí depois, chegar lá em Goiânia, ela sujou, tá vendo? Aí vou mandar lavar ela bem lavadinha. Depois vou colocar, tira a bordada aqui, ó. Finalizar. Vamos bordar todas, que eu tô bordando pra todos os meus netinhos. Quatro, né? Falta das meninas agora. Babiel já tá pronta. E agora a Zé Leonardo também já está pronta. Bonitinho, né, gente? Cool.